Foi, foi, foi Tô cantando, tô cantando Aumenta, né? Ô, ele pegou o trago Ele pegou o trago Ele pegou o trago Ele pegou o trago Ei, pessoal, ao meio da rua aí, ó Vamos ligar ao outro lado, hein? Não vamos ligar ao outro não, eu sei Cai da rua Cai da rua Cai da rua Caiô Cai da rua Obrigado por assistir.